O exército da Grã-Bretanha foi convocado para ajudar a retirar pessoas de suas casas bloqueadas pelas inundações. A tempestade de Desmond deixou um rastro de destruição com ventos fortes em todo o país, especialmente na região de Cúmbria e na Escócia. Na região norte do país, cerca de 60 mil casas ficaram sem eletricidade, muitos rios transbordaram e as ruas ficaram submersas. Estar sentado em casa e ver a água subir é muito assustador. A polícia informou que em Londres um homem de 90 anos morreu, levado pelo vento contra um autocarro em movimento. O primeiro-ministro David Cameron anunciou uma reunião do gabinete de crise para assegurar que todo o auxílio será prestado aos afetados. Segundo a avaliação provisória da Agência Inglesa do Ambiente, caíram 350 mililitros de chuva nas regiões afetadas. Um recorde. O mau tempo vai continuar ao longo da semana. Tchau, tchau. Tchau.